Hoje, 17 de março, a gente esteve aqui no Polo Leonardo, uma visita bastante importante. Chegamos aqui à primeira leva, muita chuva, o coordenador está vindo logo em seguida. Uma conversa muito proveitosa com os nossos caciques, liderança, onde a gente pôde aprender muito, principalmente, sempre essas visitas servem para a gente aprender, mas também ver várias necessidades importantes. A gente continua a nossa jornada aqui pelo Xingu. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto